Nas últimas décadas, no Brasil, a gente tem acompanhado um processo de um encarceramento massivo, um hipercarceramento, que se agiganta sobretudo a partir dos anos 90 no nosso país. Hoje o Brasil tem aproximadamente 700 mil presos, o que coloca o Brasil no ranking internacional, na frente da Rússia, estando no terceiro lugar dos países que mais encarceram no planeta. A gente tem hoje uma taxa de cerca de 300 pessoas presas por 100 habitantes, que é o dobro da taxa mundial. Dessa população prisional, cerca de 40% das pessoas estão presas provisórias, são presos provisórios. Relatórios recentes da OEA apontam que o encarceramento provisório na América Latina gera uma profunda preocupação com a democracia nesse continente. Brasil afora, esse é um problema estrutural. Temos estados, inclusive, como o Piauí, onde o percentual de presos provisórios é de 70%. É de mais de dois terços. Ou seja, o que mostra para nós é que, na realidade, a grande parcela do problema da questão penitenciária se deve justamente ao fato de que o nosso sistema de justiça não aplica a lei de forma adequada. O processo era para estar ressocializando e aí você é recebido por alguém que te manda estufar o peito e que te dá uma apasada. Eu cansei de ver pessoas cuspirem sangue e apagarem no chão. Eu vi uma experiência que, um quadradozinho de cerâmica com 10 centímetros de água, nu, sentado no chão, mole, com fome, sem visita, sem ninguém, assim que eu entrei no sistema, e eles me despertavam com choque na água. Eu tenho a marca de choque no pênis, sabe o que é isso? Há uma invisibilidade muito grande com relação às mortes e aos casos de tortura dentro do sistema prisional, embora seja uma situação cotidiana, sejam práticas institucionalizadas, como já foi verificado em muitos monitoramentos de organismos internacionais de direitos humanos e mesmo da sociedade civil e do próprio Estado. Quem está preso no Brasil hoje? A população prisional é composta de pessoas, principalmente, pessoas negras e pobres, ou seja, é preciso que a gente fale do racismo e da seletividade penal, é preciso que a gente fale sobre a criminalização da pobreza no Brasil. É preciso que o Brasil enfrente com urgência o debate sobre a política de drogas. Nós podemos identificar que um dos fatores principais desse encarceramento, certamente, é a guerra às drogas. Então, nós temos aqui no Brasil hoje um percentual muito elevado de pessoas que são presas por tráfico, que chega a cerca de 27% do total de presos no Brasil. É urgente e necessário que aqui no Brasil nós possamos discutir a necessidade de um novo modelo para lidar com a questão das drogas, quer dizer, uma nova política de drogas. Tem-se discutido, mundo afora, um modelo antiproibicionista, como um modelo que pode realmente oferecer uma melhor saída para a problemática no que tange às drogas. Não é um espaço de recuperação, um espaço que aprisiona, que confina. O processo de seletividade também é um processo muito grande, porque as pessoas na base da pirâmide vivem afunilados por conta da miséria, por conta da fome, por conta da sede, por conta do processo de educação, no qual nós não tivemos o direito de ser contemplados. E aí muitas dessas pessoas buscam, às vezes, de maneira primitiva, um processo para sobreviver, para cumprir como pai o alimento de um filho, uma conta que precisa ser paga, o estento da família. E uma pessoa, às vezes, está dentro do sistema, abandonada, esquecida, por conta de uma caixa de leite. Cara, isso é uma coisa bizarra. E acho que pai nenhum quer ver o seu filho passar fome, quer ver a sua família declinar por falta de algum recurso. E aí, a maneira primitiva, muitas das vezes, ela aflora e aflora, não só aflorou em mim, mas aflora em qualquer pessoa, em qualquer pai, em qualquer mãe que vê o seu filho, seu antigo querido, passar fome. Eu conheci muitas pessoas do bem, no lugar errado, porque estava, sabe, na sociedade, a polícia falou que ele estava no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas, sem estar, sabe. Como se a polícia tivesse a obrigação de trazer alguém, independente de que fosse o bandido ou não. Botaram como 157, sendo que eu não tinha arma, não tinha nada da vítima. E botaram 157, se eu fosse responder ao juiz, seria por 157, sendo que eu não tinha nada, periculosidade alguma. Nesse trajeto, perguntaram o seu nome, qual sua facção. E nós fomos encaminhados para a cela. Sendo que, também um detalhe que eu esqueci de comentar, que na delegacia, no meu papel, estava escolaridade ignorada e profissão ignorada. Aí, lá no presídio, ele perguntou, falei que eu tinha terceiro grau completo. E ele perguntou se eu tinha o comprovante, né, que eu teria que levar o comprovante lá para o presídio. Foi um caso muito divulgado, né, porque eu fiz uns trabalhos na Rede Globo e aparecia no jornal, assim, ator da Globo é preso. Aí, na verdade, eu trabalhava, na época, numa loja. Então, eu me pergunto, se aparecer esse vendedor é preso, será que teria essa divulgação? A acusação era que o assaltante era negro e tinha o cabelo black power. Eu sou negro e tinha o cabelo black power, na época. Isso faz de mim ser a arma do crime. O crime é esse? Eu posso falar, ah, foi um loiro de olho verde. Então, o primeiro loiro de olho verde que passar foi esse. Então, assim, foi claramente racismo, até porque na delegacia foi profissão ignorada, escolaridade ignorada, como se fosse um indigente. E fiquei 16 dias preso. E nesses 16 dias foram aumentando, aumentando o número de presos, aumentando, aumentando. Quando o SESC tinha cerca de 15 ou 16, num lugar que tinham três beliches, né? Ou seja, seis lugares para dormir com 15 pessoas. É preciso que o Estado brasileiro, ele se comprometa com uma agenda pelo desencarceramento no Brasil. É preciso desencarcerar. É preciso não enviar mais pessoas para as prisões. Quando a gente sai do sistema, a gente parece que anda com rótulo, a gente não consegue se inserir em nenhum espaço de trabalho. Essa cultura punitiva, criminalizadora da pobreza, racista, a gente verifica na sociedade de maneira geral, né? O desafio no nosso país é a mudança de cultura no nosso poder judiciário e nas instituições que compõem o sistema de justiça. É preciso fazer com que a sociedade perceba que, ao defender que direitos humanos são direitos para bandidos, quem perde com isso é toda a sociedade brasileira. É preciso, então, que se possa afirmar uma cultura de direitos nesse país. Que se defendam direitos para todos e não apenas para alguns. Então, direitos humanos é prerrogativa para qualquer cidadão. É importante, então, que a sociedade tenha a percepção da necessidade de afirmar esses direitos. Legenda Adriana Zanotto